Olá, bem-vindos novamente ao canal Planeta em Discussão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no planeta. Tema do vídeo de hoje, The Voice Kids Miguel Ruas. Já aproveite para curtir e comentar o que achou da apresentação do garotinho que conquistou os jurados. O menino deixou todos os técnicos de queixo caído cantando uma música muito difícil, ainda mais para um menino de 9 anos. Mais um gaúcho na área. Aos 9 anos, além de cantar, Miguel também ama dançar balé. Para sua apresentação nas audições às cegas, o menino da cidade de Esteio escolheu uma música de peso e cantou Sangrando, que ficou eternizada na voz de Gonzaguinha. Sua intensidade conquistou Michel Teló e Carlinhos Brown, que viraram as cadeiras. Comecei a cantar músicas de desenho bem pequenininho. Então disse pra minha mãe que queria ser cantor. Comecei a cantar na igreja e hoje estou aqui. Disse Miguel Ruas. O fofurometro explodiu. É uma música bem difícil de cantar. Você encarou com um grande desafio e mandou bem. Falou Michel Teló. As cadeiras de Michel Teló e Carlinhos Brown viraram para o menino, que acabou escolhendo Michel Teló. Vocês também podem ir na descrição do vídeo para ver o vídeo com o áudio para curtir. Não esqueça, já aproveite e deixe seu comentário sobre o que você achou da apresentação do garotinho. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo. Ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo.